Os lances, tanto é que no primeiro gol, eu achei que ele estava fora do gol porque ele tem que fazer esse trabalho que o Rogério gosta, por isso que ele contratou o Cidão, é uma exigência, olha lá, pode ver onde ele está, ele saiu para pegar essa primeira bola na volta, que fechou, aquele lado do setor direito fechou, ele tem que encostar ali para receber, e não teve esse, porque o Palmeiras foi muito bem na pressão, olha lá, e aí ele está no meio da rua, e o Dudu foi feliz demais também, pode colocar o erro do Denis, pode colocar uma felicidade tremenda do Dudu, está jogando muita bola, mas foi o primeiro gol, no segundo gol, aí também ele pulou atrasado, também pulou atrasado, e no terceiro, ele não avinge a bola, são mais graves esses dois gols do que o primeiro, e aí voltou o combate fechando muita gente na frente dele, essa bola veio forte, também teve um outro erro na passada, dava para pegar essa também, mas o erro crucial dele foi aí, ele tem que já sair derrubando o zagueiro, derrubando o goleiro com essa bola na mão, ele tinha que antecipar, A impressão que dá é que agora parece que pingou em algum lugar, e desviou dele, aí eu concordo com o Neto, aí eu concordo com o Neto, está na hora dele pensar numa nova coisa para a carreira dele, no novo clube, mudar de time, ele é novo, ele tem pâncar no goleiro, ele é bonito, mas ele não pega, não, ele tem pâncar, aquele goleiro bonitão, entendeu? Manil, olha o gol, olha o gol que levou o Cássio, olha, vamos fazer uma pequena comparação, olha o gol que o Cássio levou na falta, e esse gol do Denis, tecnicamente, qual erro foi pior? Ronaldo, tecnicamente, qual erro foi pior? Me parece o do Cássio, primeiro na montagem da barreira. E depois ele foi lento para a bola. O do Denis é muito mais plástico, chama mais atenção, é mais artístico. Você quer dizer o quê? Que a gente é muito mais duro com o Denis do que com o Cássio, é isso? Não, não, é porque nós estávamos analisando primeiro o Denis, nós estávamos começando a analisar o Cássio, agora que o lance apareceu agora. Quantas vezes o Cássio fala e quantas vezes o Denis fala? Não há problema, eu concordo com você, a recorrência do Denis é maior. Mas, eu estou dizendo um lance, a partir do momento que apareceu o lance do Denis, que foi colocado aqui no programa, a gente ia se avaliar tecnicamente, parece que o erro do Cássio foi maior. Pela má formação da barreira, parece que houve desprezo nisso, houve desleixo nisso, e do jeito que a bola entrou. Eu acho que é muito mais... o Dudu foi muito mais feliz do que a cobrança de falta. Nos três gols ele falhou. Não, acho que no primeiro não consigo dizer que foi falha. Para mim, foi os três que fez falha no goleiro. No primeiro eu diria que é mais feliz. Com todo o respeito ao Palmeiras, que a gente está vendo... Vamos ver um por um, Fernandinho, vamos ver, eu estou com o Neto. Vamos lá.